Fala aí, beleza? Bom, nós chegamos num ponto muito importante desse módulo de conceito de marketing digital, que é a COP. A COP vai estar presente praticamente em tudo o que a gente for falar daqui pra frente. E, em alguns momentos aqui, durante esse módulo, eu falei sobre o tipo de comunicação, quando expliquei sobre o nicho black, o nicho white, quando a gente conversou sobre as etapas do consumo, tudo relacionado à comunicação está envolvendo a COP. E o que é a COP? Qual é a definição dessa palavra? A COP é um empurrãozinho para aquilo que a pessoa já quer fazer, mas, por algum motivo, ela não tem segurança ou ainda tem algum tipo de objeção que impeça ela de fazer isso que ela já quer fazer. Entende? Então, a COP, na verdade, está espalhada por tudo que você possa imaginar. Então, desde o anúncio no ônibus até numa prateleira de supermercado, numa banca de livros, em qualquer lugar que você olhar, em anúncios na televisão, em comerciais de televisão, dentro da novela, em qualquer coisa, em qualquer lugar que você olhar, se você olhar à sua volta agora, tenho certeza que você vai ver algum elemento de COP. Tenho certeza absoluta disso. E onde a gente aplica as COPs dentro do marketing digital? A COP está presente em praticamente tudo dentro de um funil de vendas. E quando a gente chegar na parte de funil de vendas, da comunicação do funil de vendas, eu vou te detalhar isso de uma maneira mais específica. Mas, praticamente, a COP está em tudo. E qual é um dos principais elementos da COP e que você precisa saber de maneira bem básica? O que são gatilhos mentais? E os gatilhos mentais são praticamente chaves que fazem com que você consiga abrir a mente do seu lead e conseguir ativar lá dentro a motivação que falta para ela tomar a atitude que ela deseja. Beleza? Então, na próxima aula, a gente vai conversar melhor sobre os gatilhos mentais. Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!